E aí DJ Juninho, mas é a bomba que vai explodir a Zona North City, fechou? Calma novinha, vê se não se desespera Vem, vem, vem por cima, travando, 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 travando com a perereca Vem, vem por cima, travando, 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 travando com a perereca Travando, 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 travando com a perereca Travando, 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 travando com a perereca Menina violenta, menina violenta Ela arrebenta, ela arrebenta, ela arrebenta quando senta Arrebenta, 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 arrebenta quando senta Ui, 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 desse jeito o papai não aguenta Arrebenta, 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 arrebenta quando senta E-b-b-bola, empina, e-b-bola, empina E quica nasce, quica nasce, quica nasce Solta o baseado, solta o beck pra ela Assuma quanto ficar na brisa Na pica ela vai seitar Pode ser lá na Marconi, no J vou te levar Ali atrás da escola e o pito vou enfiar Entre mil, qual é a novinha? Bola uma química Entre mil, qual é a novinha? Bola uma química Entre mil, qual é a novinha? Bola uma química Sente a ligação e vem de boca na minha pica Pica, pica, pica Vem de boca na minha pica Pica, pica, pica Vem de boca na minha pica Foi ela quem falou que queria me levar Num lugar bonito pra ela seitarará E quando ela chegou não queria parar É pau na buceta 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 É pau na buceta